E aí, tropinha! Beleza? Aqui é o Gloo, trazendo mais um gameplay, dessa vez eu aqui no Marvel Snap, e hoje eu vou trazer pra vocês o deckzinho de move com tocha humana aqui no campo Morag, tropa. Isso mesmo, vamos aproveitar desse local em destaque, como as cartas aqui, você tem que jogar duas no mesmo turno, tá ligado? Por exemplo, se você jogar uma no turno 1 e uma no turno 2, essa do turno 2 não pode jogar em Morag. Mas se você jogar as duas no turno 2, uma delas você pode jogar em Morag, que é a segunda carta. Então, sempre a primeira de cada turno, você não consegue trazer pra Morag, então tem que ser a segunda. Então, decks tipo de ramp, de mana e coisas do tipo, normalmente vai ter dificuldade pra entrar em Morag, a não ser que eles estejam usando o Dr. Doom, beleza? Então, pra quem joga de ramp de mana, tem que pôr um Dr. Doom aí pra caso venha a Morag contra vocês, beleza? Mas, no geral, decks que descem muita carta, tem facilidade com esse campo. E se a gente movimentar e descer cartas, também vamos ter facilidade com o campo, beleza? Então, bora lá, vou mostrar pra vocês o deck. Que a gente tá utilizando de Tosha, né? Padrãozinho esse deck de Tosha, tá muito forte. A gente tá usando o Fera, porque às vezes você consegue combar o Forge com Tosha Humana, aí você joga o Fera lá e puxa as duas de volta pra sua mão e você comba de novo, tá ligado? Iron Fist com Tosha Humana é a mesma coisa. Iron Fist no meio, Tosha Humana na direita. Jogou pro meio, aí você puxa as duas com o Fera e você pode fazer o combo de novo. E cada vez o Tosha Humana vai dobrando o poder. E você pode fazer isso com outras cartas também. Iron Fist com a Dagger pra jogar em cima das cartas do oponente. Puxa eles de volta e joga de novo o mesmo combo. E isso sai muito bom, beleza? De vez em quando aí você joga o Fera também no terceiro, quarto, turno ali até o quinto, né? É bom pra você utilizar. Como as cartas voltam custando um a menos, dependendo, você consegue descer mais um monte de carta, beleza? Caso você tenha feito alguma move, você pode voltar até o Spider-Man pra sua mão. Porque você faz alguma move naquele turno, joga o Fera no próximo turno, o Spider-Man vai estar custando um. Só que menos um do Fera vai pra zero, beleza? Então dá pra descer ele também. Então bora lá, eu vou mostrar na prática esse deck. É deckzinho de move pra, né? Acho que vocês já estão ligados. Estamos com o Craven também, um handle pra movimentar todo mundo. Caso eu tivesse uma Aero ou algo do tipo, talvez eu substituísse alguma carta, principalmente o Mais Morales, beleza? Ele entrando custando um é bom, mas dá pra ser substituído bem de boinha, beleza? E caso você goste do Homem Múltiplo, né? Você pode tirar o Vulturi ou a Dagger, caso você não tenha, pra botar o Homem Múltiplo. Que é um Kiwi igualmente, tá ligado? O Homem Múltiplo fica muito grande também. E ele fica em vários campos, então isso favorece você, beleza? Então se quiser pode pôr ele também. Não tem problema, fica bem forte também. Ainda mais se você conseguir combar ele com a Huck Buster. Mas o Mais Morales, o que você colocar no lugar tá safe. Pode pôr uma Polaris, pode pôr a Aero. Aí fica bom também, beleza? Pode pôr alguma outra carta de move também, que vai dar certo. Mas por enquanto o deckzinho tá assim e tá muito bom. Tá bem consistente. Bora puxar umas partidinhas pra vocês verem. O deckzinho tá muito brabo. Tá dando pra ganhar bastante com ele. E só vamos, né? Só vamos mostrar pra vocês aqui na prática como é que ele tá funcionando, né? A gente vem com o Forge e o Iron Fist. A gente já pode combar com a Dagger. Só que a Dagger, ela ganha poder de acordo com cartas do inimigo naquela localização. Como a gente, né? Não viu nenhuma carta do inimigo ainda. A gente não vai jogar nada nesse turno, beleza? A gente pode aproveitar a Bifrost também. Isso aqui vai ser um ponto bem positivo pro nosso deck. Isso aqui vai dar bom, beleza? Você não pode jogar cartas aqui. A gente já vai descer o Craving aqui então. Ele vai mover pro meio. Provavelmente o nosso oponente vai querer descer cartas aqui também. Isso vai ficar bom pra nós, beleza? No próximo turno, a gente já joga a Iron Fist aqui na esquerda. E a Dagger aqui na direita, aqui no Morag. E vai dar pra jogar junto, né? Mostrar pra vocês como funciona esse Morag direitinho. E a gente vai puxar a carta pra cima aqui do nosso Craving, né? E depois vai mover tudo pra direita. Então o Craving vai ficar grande com essa play. Ah, não revela nesse turno, né? Tá, não revela nesse turno. Não tem problema. Eu vou jogar as duas que eu já consigo puxar pra esquerda. E o Craving fica grande. E a Dagger vai ajudar a ficar grande também. Então tá bem de boa. No próximo turno a gente vê qual play que dá pra gente estar fazendo. No turno 4, duas cartas de custo 2. É bem interessante também, beleza? A Doutora é estranha. Eu acho que eu vou com duas cartas de custo 2. Porque como o Iron Fist vai puxar a Dagger. E a gente vai mover de volta pro meio por causa da Bifrost. A gente vai querer mover depois aqui pro canto direito, beleza? Na real, eu acho que eu vou deixar esse Forge aqui no meio. Eu acho que a gente vai ficar muito grande. Eu vou usar o Cloak sozinho aqui. E a gente puxa só quem a gente quiser, beleza? Vou dar Snap, porque essa partida aqui tá meio caminho andado. Dificilmente a gente perde essa. Dificilmente, beleza? Não quer dizer que não perde. Dificilmente. Vamos ver o que esse nosso oponente vai fazer. A gente desceu muita carta nesse turno, né? Ah, ele tirou o nosso Forge. Não tem problema nenhum, né? Nossa, ele tirou a Bifrost. Vixi, isso aí não foi muito bom pra nós, não. Mas não tem problema também, tá? Não tem problema não. A gente não precisa da Bifrost pra ganhar com esse deck. Então, né? Meio caminho andado ainda. A gente já deu Snap no cara. Vamos passar ele de poder aqui na esquerda, né? O Raven vai ganhar um poderzinho. A gente vai ganhar mais um poder com a Dagger. Vai buffar ali o Vultry, né? O Vultry não, o Cloak. E a gente vai poder puxar a Dagger pra cá, né? Ó, então a gente joga o Craven. Joga a Dagger, né? Pra jogar pra cá. E outra coisa, a gente vai puxar agora... É. Não jogou nenhuma carta, né? Pode jogar o Toshka aqui na esquerda. E puxar pro meio. Acho que a gente pode puxar pro meio que a gente vai ficar bem grande aqui, ó. Essa Dagger aqui vai crescer bastante, beleza? Talvez a gente puxe o Craven se der tudo errado. Se ele não jogar carta nenhuma aqui na direita. Talvez a gente puxe o Craven, né? Que ele vai ganhar mais poder aqui. Com as move. Se o oponente vai mover muitas cartas também. Ele moveu duas só. Nós ganhou algum poder com o Craven. Mas a Dagger vai ganhar mais poder ainda. Vai ficar top pra nós. E puxa de volta pra cá. Acho que talvez o Toshka devia ter sido aqui na direita. Caso a gente cumpre o Rindle, né? Ele na direita seria... Mais valoroso, né? Tá, vamos ver aqui o que que vai dar. O Spindle ganhou mais um poderzinho ali. Ficou com 10. A gente já tá com 15 aqui. A gente tava com 11 na hora, né? Tá, nosso time já tá bem forte, né? A gente já deu o Snap ali no começo. Eu acho que é só jogar o Vulture com o Mark Buster aqui na esquerda. Ele tem que ganhar na direita, no meio e na esquerda, né? Ele tem que entrar aqui no meio que é difícil pra caramba. 4, 5, 6, 7. Eu acho que só aqui a gente já tá na frente, né? Eu vou aprimorar aqui na direita. Acho que essa é a play. Ele já recuou, né? Ele achou que a gente ia fazer alguma coisa e deve ter dado a recuar mais tarde. Quando ele viu a nossa play. Aí não tinha muito pra ele correr, né? Nós, como dominou a partida toda. O deckzinho de move tá muito forte, cara. Independente dos campos trolando, campos favoráveis. Mano, de qualquer jeito, o deck só vai, tá ligado? Ele movimenta pra tudo quanto é lado. O inimigo fica perdido. Você fica perdido. Lembrando que, né? É bom ter um pouquinho de experiência com esse estilo de deck. Quer dar uma ajudada também. Falar com você que essa bordinha vermelha. Vendo daqui de cima assim. Cara, tá bonita, né? Com esse fundo vermelho desse naipe aqui, cara. Não dá nem vontade de upar mais essa carta, né? Fala tu. Você tá aí doido? Ficou bonita demais. Tá. Não veio nada por enquanto. A gente pode só segurar. Mas a gente pode só segurar com essa carta em campo também. Vamos ver. Às vezes é bom, né? A gente ter duas cartas já pra fazer a play. Vou jogar ela na esquerda. E pode ser que seja aquele campo que tá em destaque, né? Aí vai dar uma despovorecida na gente aí. Mas. Ah, aqui tá safe. Só passar o turno, beleza? Só passar o turno. Não tem o que jogar, não. Só passar o turno. Vamos ver no que que vai dar. É que eu não sei se ele revela de novo, né? Se eu jogar o Rockbuster, será que vale a pena testar? Jogar o Rockbuster aqui? Não, né? Ah, ruim que o Green Goblin vai atrapalhar nós. Nós ia puxar pro meio. E vou jogar o Fera. Ah, essa vai ser minha maior vigarice, né? A gente vai devolver esse Green Goblin pra ele, cara. Ele pode estar com um deck de quê aqui? Pô, nossa, o Rockbuster, cara. Tá de sacanagem. Podia ter sido o Spider-Man, hein? Tá, a gente pegou um poder aqui. O Mais Maralis tá agora custando menos. Esse cara tá custando menos. E a gente só precisa movimentar. O Tocha tá com dois de poder. Agora, a gente consegue bufar o Tocha. Rockbuster, né? Só que eu não quero bufar com a Rockbuster, eu acho. Tá, eu vou bufar com a Rockbuster, vai. Aí no último turno a gente joga sem o Handle. Dá pra fazer uma play aqui ainda. A Dega já tá com cinco de poder. O Tocha vai pra cinco também. Não, vai pra seis, né? O Tocha vai pra seis. Tá. Tá bem forte aqui no meio, né? E ele vai tirar o... Noturno daqui, né? Jogou o Handle. Nossa, esse aqui foi nice pra nós, hein? Esse aqui foi muito nice pra nós. Movimentou aqui. Ficou com doze de poder. Rapaz. A gente já tá com um poder muito bom ali. A gente só joga... Pra puxar o Tocha aqui pra direita. Vamos... Dar um presentinho aqui pra ele na direita. Na real, a gente não precisa dar esse presente pra ele, né? Não precisa. Porque aqui na direita a gente vai tá bem grande, né? Vou jogar aqui. Porque aqui a gente vai tá com vinte e quatro de poder. Jogo... Hum... Não vou jogar o Green Goblin, né? Tá. A gente joga... Acho que tem mais uma Aralis aqui. E a Dagger aqui no meio. E a gente só puxa aqui pra direita. Na real, como a gente não importa com o meio, né? É, como a gente não importa com o meio... A gente vai fazer essa play aqui. Um, dois, né? Depende ali. O ruim é... Ah, ele correu, ó. Estafado. O ruim é se ele tivesse um Cosmo, né? Se ele tivesse um Cosmo, ele podia jogar aqui na direita e ele quebrava toda a nossa estratégia, né? A gente tava com doze aqui de poder. A gente precisava dele voltar pra cá, né? Mas não tem problema, não. Deu bom, deu bom. Tá tranquilo, tá favorável. A gente tirou o Green Goblin de campo. Voltamos com ele pra nossa mão. Dava pra nós mandar pro inimigo se nós quisesse. Mas, tipo, como ele ia consumir nossos pontos de energia, não compensava mandar ele de volta, né? A gente ganhava mais valor com as outras cartas, né? As outras cartas estavam com quatro ou cinco de poder. A Morgue veio de novo, né? Morague, né? Vamos lá. Esse campo aí dá pra nós fazer umas play com ele também. Tá, nós estamos com uma mão boa. Tá, nós estamos com uma mão boa. Eu vou aproveitar pra jogar o Tocha, por mais que eu não tenha. Na real, não compensa jogar o Tocha agora, não. Minas de Vibranium é Troll. Minas de Vibranium vai ser Troll. Tá, mover pra cá não tem como, né, cara? Cara, vamos com isso aqui. Mas quer jogar alguma coisa pra mover, cara. Vamos ver o que que vai dar aqui. Tá, Tocha. Hum. Tá, eu acho que isso aqui tá bom. Isso aqui vai ser bom. Essa play, nossa, eu acho que agora a gente vai ficar giga, hein? É que eu não sei se foi a hora certa de jogar o Cloak, né? Só não sei se foi a hora certa. É, só não sei se foi a hora certa, tá ligado? Qualquer coisa a gente joga... Calma aí. Vamos ver o Craven primeiro, né? Depois essa carta aqui. Depois a gente joga o Fera aqui, cara. Pra gente puxar o Cloak de novo. E esses caras... Buffado. Vamos ver aqui. Acho que vai dar pra fazer umas play insano aqui, hein? Fera veio na hora certa, hein? Vamos ver o que que ele vai tentar fazer aqui. E aqui a gente vai ficar com seis de poder. Vai voltar um Tocha Humano com seis de poder pra mão. Voltar o de dois normal, né? E vai voltar um com seis de poder. Tá, esse com seis de poder aqui vai salvar nós, hein? Ah, é que a gente não vai poder usar o Handle, né? Vamos ver como é que vai ser essa parada aqui. Nossa, o doidão aqui ficou muito grande. Tá, eu preciso dar o Fera no quinto turno não é bom. No quarto seria mais ideal, né? Tá. Bom, a gente vai duplicar esse doidão aqui. Acho que vai ser a play. Puxar aqui pro meio. Cara, não sei se ele vai jogar um Dino aqui. O ruim que o Doutor Estranho vai ser a primeira carta nossa aqui na esquerda, né? Vai puxar os dois Tocha, cara. Nossa, não. Vou ficar muito forte aqui nessa lock. E vai voltar um Tocha pra mão, né? Joga esse doidão aqui também. Aí depois a gente vê o que a gente joga na esquerda. Talvez um próprio Handle na esquerda. Sem movimentar mais, tá ligado? Caraca, esse Cubos de Clonagem aqui fez nós pegar muitos Tocha boladão, né? Dois Tocha com seis aqui, ó. Esse detalhe é doido. Rapaz. Aí nós vamos ficar insano demais, né? Tem o Fera, tem o Handle. Eu ia jogar aqui, mas aí a gente... Tipo, eu ia ter que evitar uma play aqui insana, né? Pra poder jogar o Fera aqui. Pra gente puxar aqui no sexto turno. Esse cara não ia ativar. Pra puxar assim, pra jogar no último turno. Tem que ser o Doutor Estranho. Puxar o Cloak no quinto é troll. Puxar o Doutor Estranho no quinto é ok ainda, tá ligado? O Cloak tem que ser jogado um turno antes. Pra ele trocar no próximo. Então, eu acho que aqui vai ser a play, hein? Vai puxar o Craven. Vai puxar o Craven, né? A play foi toda errada, então, hein? Verdade, Wilton. Verdade, hein? Nós tinha feito cada play doido aqui pra puxar o Craven. Esqueci que ele ficou muito grande por causa que os caras moveu aqui. Mas não tem problema, não. A gente vai ficar grande aqui também. Né? Tá safe, eu acho. Vamos ver o que ele vai fazer. Eu sei que o importante é o que importa, né? Eu acho que tá safe, não? É só jogar o Randall aqui. Ele vai puxar só um Tosh e vai continuar um. Não, né? Como é que isso aí pode ter sido um pouco troll da nossa parte, hein? Eu acho que isso pode ter sido um pouco troll, hein? Mas mesmo assim, ele não vai conseguir ganhar na direita aqui. E nenhum Dino aqui não vai ganhar de nós, também não. Tem mais poder que esse aqui. Não precisa se mover nada, não. Mais seis aqui vai dar bom, Snap. Tá, quero ver como é que ele ganha nessas outras locks aqui também. Nós fizemos a play errada. O cara achou uma falha na nossa play. E quase que tirou vantagem, né? Vamos ver o que ele vai fazer. Possível que ele vai botar um... Um Dino ali. Vai ficar maior que nós. Dezessete. Dezenove. Não é possível. Ele ficou maior que nós porque ele tinha dois Quindity. Tá, piga. Com a dois Quindity ele conseguiu descer uma White Queen. Nenhum David Dinosaur. Tudo calculado, confia. Pro time inimigo, né? Ah, piga. Essa daqui eu não esperava não, hein? Dezessete. Botou a White Queen, cara. Esse aqui é cinco, né? Aí ele desceu esse aqui com o quê? Três? Um Guel. Não, White Queen é quatro. Cinco. Quatro, três. Quatro, sete, não? Como é que ele jogou isso? Esse Dino aqui ele não... Ah não, é criado por Monguel. Tá certo. Mas ela não é criada por Monguel não, hein? Por que que ele teve sete de mana? Cara, ele deu na hora não... Veja a hora de... Ah, mas ele não era pra ter dado sete, não. Cinco. Com menos um, quatro. Com menos um, três. Três com quatro é sete ainda, né? Ah, tem um Quinjite aqui na esquerda. Ah, então foi isso. Tinha um escondidinho ali. Caraca. Que break esse cara arrumou agora, hein? Não, vamos pra próxima, né? Última partidinha aí com o deck e só vamos. Caraca. Três Quinjites salvou o cara, né? Quem diria que o Quinjite ia fazer a boa, né? Mas também a gente perdeu por erro meu de cálculos ali. Jogou o Doutor Estranho no meio, né? Puxou nossa carta da esquerda. Tirou ela de lá. Se você tivesse percebido o Craven com mais poder do que os Torch Humana, a gente jogava o próprio Doutor Estranho na esquerda ou outra carta, né? Esse aqui é bom, mano. Esse aqui é bom pra nós. É só jogar esse aqui no quinto turno e mover tudo pro meio, né? Tá, por enquanto a gente não joga nada. Vultrin no próximo turno. Cara, eu vou jogar o Vultrin no próximo turno. Aí no quarto turno eu jogo o Cloak aqui no meio, puxando tudo. Tá, esse aqui vai dar bom pra nós. Se ele não mudar essa Locke aqui, ele tem rolado. Vultrin no meio. Aí joga o Cloak na esquerda. Cloak e Tocha no meio. Esses dois aqui no meio. Cloak aqui. Tá, agora vai, hein? Dino com dois de custo. Tava bem roubado. Tá, vamo lá. Tocha aqui com essa carta aqui na esquerda. Aí nós vamos mover ela aqui no... Como aí? Vamos mover no quinto. Aí vamos descer o Fera, né? É isso, né? Acho que é isso. Tem erro, não. A gente vai descer o Fera. Ah, acho que vai ser esse aqui mesmo, hein? Nem erro não, hein? Jogou duas pra cá. Jogou o Fera. Devolveu tudo pra mão. Grave no meio. Grave no meio, porque eu vou jogar tudo... Eu não vou conseguir jogar tudo e jogar o Randall junto, vou. Mas eu vou conseguir puxar com o Doutor Estranho, né? Ah, acho que esse daqui é a Play mesmo. A gente puxou tudo com o Doutor Estranho. Se ele não mudar esse Nexus daí, ele tá enrolado. A gente vai puxar aqui, hein? O Vulturi provavelmente. Seu Vulturi, né? Não vai ser o Tocha, né? É pisar, né? Mas tá bom. Aqui não é demorou muito pra vir as cartas pra fazer a Play. Tá? Não tem problema destruir esse cara. Porque o Vulturi aqui ia ficar grande, né? Ele ia pra 4 de poder. O Vulturi vai pra 8. Ele vai ganhar mais 5. Tá? A gente vê a média de poder dele ali, que não é muito alta, né? A Craven já tá no meio. Se tivesse mais um turno, esse cara aqui fazia boa pra nós, né? Esse doidão aqui. Pra puxar esse daqui, ele vai ganhar mais 5. Vou jogar esse doidão aqui também, né? E vou jogar o Clock aqui também e GG, né? Se ele não mudar... É que ele pode jogar um cara muito forte ali no meio, né? Mas acho que ele vai jogar um cara muito forte ali no... Nos Log. Hum... Pegou 20 de poder, hein? Tá, o bom que o Craven vai ganhar um pouquinho mais de poder. Mais 4 desse doidão aqui. E é sobre isso, né? E é sobre isso. Ganhamos no meio, na esquerda e na direita. Ganhamos nas 3 Lock. Com o Vulturi ficando bem grande aí. Dá pra ver também que, tipo, não precisa ser o Tocha, né? Que vai ganhar um destaque sempre, né? Ele é o principal ali, que ele consegue ficar com muito mais poder. De certa forma, né? Mas o Vulturi também cresce bastante. Fica bem forte. Conseguimos fazer a play ali no finalzinho. Né? Deu pra conseguir ganhar ainda. A gente fez uma partida que a gente jogou um pouco mal lá. Deu um pouquinho ruim naquela. Mas de resto, deu tudo certo. O deckzinho é esse. Dá pra jogar nesse novo campo aqui de boa. Por causa que ele consegue se movimentar e entrar no Morag. Sem precisar jogar duas cartas, né? Você só pode mover uma pra lá. E a GG já consegue fazer a boa. E se precisar de jogar duas cartas, pode ver que ele joga duas, três cartas aí com esse deck. De boinha, né, tropa? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você já viu, deixa aqui o like. Se inscreva no canal. Tamo junto. É nóis. E fui, tropinha. É isso.